Quartos organizados, sala, banheiro, refeitório, uma belíssima horta. Esta é a Fraternidade Sagrada do Coração de Jesus, que existe há 16 anos. A casa sobrevive com doações e abriga 30 pessoas. A casa, esses anos todos, vem sobrevivendo à base de doações, ajudas da população, das pessoas da comunidade. Eu costumo falar que São João del Rey hoje existem muitas pessoas que têm um coração muito bom, que têm a caridade mesmo. Porque as pessoas estão dispostas a ajudar. Os funcionários da Unimed promoveram o dia C, que é o dia de cooperar. Doaram materiais de limpeza, presentes e um grande almoço. Segundo a coordenadora de marketing, é com grande carinho que a Unimed ajuda quem precisa. Nós da Unimed vivemos em função de cooperar. É uma cooperativa e esse dia específico a gente comemora mais. Para a gente, nós ficamos muito orgulhosos de poder participar da vida, da realidade. E hoje, como neste ano, nós escolhemos a Fraternidade Sagrada do Coração de Jesus. E ficamos muito felizes que são gente que venceu, que deu volta por cima. Guerreiros, porque deixar um vício não é fácil. Pessoas que viviam nas ruas jovens e idosos. Todos passaram por momentos difíceis na vida e hoje reconstroem a sua história. Não conheciam um ao outro e agora são uma grande família. É o caso de Luiz, que morou na rua por 30 anos, apanhou muito, veio para a fraternidade muito doente. Aqui, construiu sua família e agora cuida de todos com muito carinho. Eu estou cuidando das pessoas porque é difícil a pessoa sair de rua, 30 anos de rua e estar aqui vivo. Eu agradeço muito a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa e cuidando das pessoas que precisam. E hoje você também construiu uma família. E você construiu uma família hoje, né? Eu tenho a minha esposa aqui, a minha filhinha também, né? Tudo. Eu mesmo fiz o parto dela e quis, não deu? Quise atrasar um pouquinho, só da UPA, sabe? E graças a Deus eu estou bem mesmo hoje, graças a Deus. Estou feliz, graças a Deus. Obrigado.